Muito obrigado, senhor presidente do Conselho Permanente, embaixador Riad Nisanale, saúdo muito especialmente V. Exª, queria saudar igualmente o excelentíssimo senhor secretário-geral Luiz Almagro, excelentíssimo senhor secretário-geral adjunto Néstor Mendes, senhores representantes permanentes, especialmente o embaixador Fernando Simas Magalhães, representante permanente do Brasil, querido amigo, senhores representantes alternos, senhoras e senhores, queridos amigos, antes de mais nada gostaria de dizer que para mim é do ponto de vista pessoal uma emoção muito grande estar aqui nesse momento com a atenção de vossas excelências, desse conselho tão importante para o nosso hemisfério, uma vez que antes de assumir a chancelaria brasileira, meu trabalho anterior era justamente, como dizia o presidente do Conselho Permanente, a função de diretor de assuntos interamericanos, muitas vezes tive a oportunidade de assistir às sessões do Conselho, seja diretamente, seja pela transmissão ao vivo, sempre eram momentos que acompanhamos com maior atenção, dada a extraordinária significação que atribuímos a essa casa e a admiração e empenho enorme que o Brasil tem pela OEA. Agradeço muito a oportunidade de estar presente aqui hoje e de poder compartilhar com os senhores um pouco da visão brasileira sobre esta organização e seus desafios, assim como sobre as principais tarefas que nós, os países membros, precisamos enfrentar junto. E isso sob a perspectiva das ideias, ideais e valores do presidente Jair Bolsonaro e do nosso governo, que foram escolhidos pelo povo brasileiro nas urnas. A Organização dos Estados Americanos consolidou-se nos últimos anos como o principal fórum das Américas para o tratamento coletivo das crises políticas que afetam a democracia no hemisfério. Na visão do Brasil, o patrimônio mais caro e consolidado da OEA diz respeito justamente à defesa dos valores democráticos. A democracia é um conceito que encontra sentido prático na OEA. Nossa organização foi capaz de dar concretude ao conceito de democracia mediante iniciativas, mecanismos e ações com real impacto sobre os povos do hemisfério. Poucas organizações internacionais podem dizer o mesmo. O que acabo de mencionar pode parecer trivial, mas não é. Dizer que estamos unidos por valores democráticos, em compromissos voluntariamente assumidos por todos os países do hemisfério, significa reconhecer que o único consenso possível e aceitável deve ser construído em torno da defesa desses mesmos valores. A democracia, para nós, é algo profundamente enraizado na dignidade humana, na alma humana e não apenas um ponto de retórica. É a base de tudo aquilo que essa organização pode fazer, assim como no plano nacional, no Brasil, hoje, procuramos fazer da promoção da liberdade e do pleno exercício da democracia, com a voz do povo sendo ouvida permanentemente, a base de tudo aquilo que tentamos fazer. Infelizmente, e no sentido contrário do que se poderia esperar, é cada vez mais frequente a divulgação da falsa tese de que a defesa da democracia seria responsável por uma quebra de consenso e divisões no seio dessa organização. No meu entender, se trata de um argumento falacioso, que distorce o sentido de princípios legítimos reconhecidos para, ao final, distanciar a organização de sua vocação democrática e, com isso, legitimar regimes que optaram por caminhos totalitários e pela supressão da liberdade. Tenho insistido muito de que democracia não é ideologia. A promoção da democracia jamais pode ser considerada uma opção ideológica por oposição a uma outra ideologia. Se é que existem ideologias que toleram a ausência da democracia e o totalitarismo, esse não é problema nosso. Nosso problema é promover a liberdade e a democracia no continente. O Brasil reitera sua posição de que o desejável consenso na organização deve ser buscado pela união de todos os Estados-membros em torno da defesa dos valores democráticos. Não é razoável esperar que o consenso se forme em torno de uma visão ambígua ou mesmo da defesa aberta ou velada do totalitarismo. O consenso tem que se formar em torno da democracia e da liberdade, sem meias palavras. Nas últimas duas décadas, o sistema interamericano foi, por vezes, esvaziado por iniciativas parciais que se apresentaram como alternativas à OEA. Olhando em retrospecto, resta claro que tais iniciativas foram motivadas por aqueles que queriam mais espaço de ação e flexibilidade na definição dos conceitos centrais e inalienáveis de democracia e liberdade. O caso da Unasul, por exemplo. Ainda hoje, persistem arranjos com os mesmos objetivos, contrários aos valores que devem nos unir. Arranjos que pregam um confortável relativismo. Por esse motivo, o Brasil decidiu distanciar-se de certos foros e denunciar outros. E renovou sua aposta nesta organização, na Organização dos Estados Americanos. A OEA mostrou capacidade de resiliência nos momentos em que mais sofreu ataques e soube se reerguer. Esse esforço se deve, em grande medida, ao trabalho incansável e ao sentido de responsabilidade e princípio do secretário-geral Luiz Almagro. Sua coragem de enfrentar desafios e críticas e romper a inércia em que se encontrava a organização é notória e deve ser enaltecida. Acompanho pessoalmente, como dizia, inclusive graças à minha função anterior, desde 2016, o seu trabalho pela causa da liberdade no nosso continente. Não há pessoa mais capacitada e em melhores condições para liderar a OEA em meio dos prementes desafios do hemisfério. Sabemos que a dedicação pessoal e as convicções inequívocas de Luiz Almagro, compartilhadas pelo governo brasileiro, constituem a melhor vigilância possível para seguir conduzindo a OEA no caminho da liberdade, da democracia e da justiça. Por isso, o Brasil apoia a reeleição do secretário-geral Luiz Almagro. O contínuo fortalecimento da OEA e o aperfeiçoamento de sua capacidade para gerar soluções serão essenciais para enfrentarmos os desafios que se avistam e o Brasil está pronto a contribuir nessa tarefa. Como já foi dito e repetido inúmeras vezes, nesta sala, alguns dos principais problemas para a democracia e a liberdade no hemisfério resultam primordialmente das ações e da cumplicidade dos regimes totalitários em Cuba e na Venezuela. São regimes que promovem visão não só autoritária, mas ditatorial, que violam direitos humanos e ignoram liberdades fundamentais de suas populações, que apoiam outros regimes com claras deficiências em termos democráticos e que atuam para minar o Estado de Direito na região de forma aberta ou velada, como verificamos ao longo do ano passado em diversas ocasiões. pretender que Venezuela e Cuba são países que vivem qualquer tipo de situação de normalidade ou que se tratam simplesmente de uma questão de um mero autoritarismo e que seria preciso respeitar as diferenças e ficar silentes em nome do princípio da não ingerência é algo que o Brasil certamente não fará. O que está em jogo hoje no hemisfério é uma clara disjuntiva entre, de um lado, a liberdade e, de outro, o totalitarismo e a tentativa de exportar um modelo que já deveria estar relegado ao passado. Temos a alternativa de seguir a Carta Democrática Interamericana e os padrões do sistema interamericano e direitos humanos ou trilhar o caminho pantanoso que admite com aparente naturalidade quebras democráticas, Estados que convivem em simbiose perfeita com o narcotráfico e o terrorismo ou ainda aqueles que, pregando uma visão canhestra e distorcida da liberdade e do desenvolvimento econômico e social tratam pessoas como os servos da Idade Média como acontece, por exemplo, no caso dos médicos cubanos. Conforme vimos no Brasil. O que deveria nos preocupar, na verdade, é a falta de consenso na defesa do que está certo. A falta de consenso para condenar o que é claramente injustificável e para combater o bom combate. A evolução dos acontecimentos na Venezuela e sua transformação em cenário de crise inédita na história de nossa região espelha, de forma clara, nossa incapacidade coletiva, até aqui, de fazer o que era preciso para ajudar o povo venezuelano. O consolo é que, ainda que de forma imperfeita, a OEA tem conseguido evitar um cenário ainda pior e uma conivência inaceitável com os crimes de Nicolás Maduro e seu regime. A OEA que o Brasil quer é a OEA que defende incondicionalmente a democracia, ao desmascarar, por exemplo, a tentativa de fraude eleitoral na Bolívia e impedir a consumação de estelionato contra o povo boliviano em outubro do ano passado. Quando a Bolívia for novamente às urnas, em maio próximo, deve ter o apoio da OEA a fim de que se restabeleça integralmente sua normalidade institucional. Espera-se que o processo de retomada de normalidade do exercício efetivo da democracia representativa transcorra pacificamente e que todos os países membros da OEA, fiéis aos compromissos que assumiram na Carta Democrática Interamericana, possam apoiá-lo em uníssono. A OEA deve, igualmente, usar melhor seu potencial em outras questões fundamentais das agendas de desenvolvimento e segurança. Os Estados-membros devemos exercer nossa prerrogativa básica de definir quais são as prioridades da organização. É ilusório imaginar que a OEA poderá lidar com eficiência com todos os desafios que enfrentamos no campo do desenvolvimento. Precisamos fazer diferente. A OEA deve concentrar sua atuação em áreas nas quais pode fazer a diferença no terreno e ser percebida como uma parceira qualitativamente diferenciada. Essa discussão mais ampla sobre o papel da OEA no universo da cooperação hemisférica é fundamental. O Brasil defende a perspectiva de que é importante, a partir de um diagnóstico claro do perfil de atuação de outros atores de cooperação no hemisfério, agências nacionais, organismos internacionais, bancos de desenvolvimento, principalmente o BID, etc., que a OEA defina espaços em que possa contribuir de maneira significativa, evitando dispersão ou redundâncias. Na área educacional, por exemplo, a OEA possui experiência e relevância que não podem ser ignoradas. Como um dos principais ofertantes de bolsas de estudo e de pós-graduação da organização, o Brasil concedeu quase 3 mil bolsas integrais de mestrado e doutorado para estudantes da região entre 2011 e 2019. Queremos reforçar, na medida de nossas possibilidades, iniciativas como essa, que contribuem para a formação de profissionais qualificados em nosso continente, com efeitos multiplicadores nas economias de nosso país. Em relação à agenda hemisférica de segurança, para citar somente mais um exemplo, o tráfico de drogas, o terrorismo e a criminalidade organizada transnacional são desafios comuns do continente. Soluções verdadeiramente efetivas e duradouras para esses problemas, que não respeitam os limites de nossas fronteiras, devem ser encontradas em ações e iniciativas coordenadas. Na semana passada, estive em Bogotá, na Conferência Hemisférica para o Combate ao Terrorismo. E ficou claro ali que precisamos atuar em conjunto e que a OEA precisa ter um papel no enfrentamento desse flagelo. Precisamos reconhecer as novas ameaças que se deparam com a nossa região, com o nosso continente e a conexão entre as diferentes ameaças. Não podemos tratar os problemas de democracia isoladamente, dos problemas de narcotráfico, outros problemas de segurança ou do problema do terrorismo. pois as ameaças aos regimes totalitários da região cada vez mais fazem parte de uma rede onde não se distingue mais o que é o exercício do totalitarismo em determinados países, o narcotráfico, o crime organizado e o terrorismo. O presidente, Jair Bolsonaro, tem feito do combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas em especial, prioridades de sua gestão, tendo alcançado em pouco mais de um ano de mandato resultados muito positivos nesse campo, seja na redução de diversos tipos de crimes, seja no aumento da apreensão de entorpecentes, por exemplo. Estamos trabalhando e queremos trabalhar cada vez mais com nossos vizinhos, seja bilateralmente, seja de forma coletiva, mas sobretudo aqui no âmbito da OEA para enfrentar esses desafios. Gostaria de mencionar também que, nesta minha vinda a Washington, participei ontem do lançamento da Aliança para Promover a Liberdade Religiosa, que já conta com a presença de 27 países, com a participação de 27 países. E estou convencido, o governo brasileiro está convencido de que esse tema precisa estar mais presente na agenda internacional e precisa estar mais presente também, portanto, na agenda da organização dos Estados Americanos. É preciso que a organização ofereça espaço para a discussão do problema da liberdade religiosa, assim como ofereça espaço para a defesa da vida e da família. Não quero me estender mais, meu objetivo aqui hoje, além de expressar meu reconhecimento e apoio ao secretário-geral, Luiz Almagro, é reiterar o compromisso do Brasil com uma OEA que defenda os princípios fundacionais da organização, que trabalhe pela democracia e pela defesa da liberdade em nossa região, com uma OEA que não seja omissa nem que desvie o olhar de sua missão fundamental. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado.